Existem muitas razões que fazem a queda do Império Romano uma das maiores tragédias da história humana. Da arquitetura maravilhosa e bela perdida da Antiguidade, com seus templos esplêndidos, estátuas, impressionantes cúpulas, grandes banhos e impressionantes fóruns imperiais, as obras perdidas de muitos grandes filósofos da Antiga Grécia, cujas obras eram mantidas em muitas grandes bibliotecas por todo o Império. Para a perda de tecnologias surpreendentemente avançadas de ciência e engenharia. Neste vídeo vamos explorar as tecnologias romanas mais avançadas que estavam em uso na época do Império Romano, que foram perdidas quando o Império Romano caiu e precisaram ser redescobertas muitos séculos depois. Engenharia avançada primeiro. O concreto romano. Os romanos às vezes são injustamente acusados de terem copiado tecnologias de outros e apenas as terem refinado. Mas veremos durante o curso deste vídeo que isso não é verdade, pois a maioria das invenções neste vídeo aqui são puramente romanas. E o concreto romano é uma invenção tão puramente romana que estava tão à frente de seu tempo que, em alguns aspectos, ainda é superior ao concreto que usamos em nossos tempos modernos. Por um lado, o concreto romano é muito mais durável e de longa duração, especialmente contra a exposição à água, e tem um impacto ambiental muito menor do que o concreto moderno. Já no segundo século antes de Cristo, os romanos haviam aperfeiçoado sua mistura de concreto. Eles já eram capazes de construir estruturas subaquáticas usando o derramamento de concreto submerso, estruturas que às vezes sobrevivem até hoje, como por exemplo na antiga cidade de Cesareia. O domo do Panteão é outro exemplo onde foi usado o concreto romano, permitindo criar uma cúpula inédita em tamanho. Os romanos alcançaram a extrema durabilidade do seu concreto ao adicionar cinzas vulcânicas, chamadas pozzolana, a mistura antiga. Algumas empresas de concretagem modernas estão tentando emular o concreto romano, substituindo a cinza vulcânica por cinza de carvão, que oferece propriedades semelhantes. Reduz custos em até 60%, tem um impacto ambiental menor com menores emissões de carbono e oferece uma vida útil muito maior do que o nosso concreto moderno. É fascinante ver que os romanos estavam tão à frente de seu tempo com seu concreto que, na verdade, estamos copiando-os até hoje. Outro feito impressionante da engenharia romana são os sistemas de aquedutos gigantes que eles construíram, que abasteciam as grandes cidades do Império com água fresca. A Aqua Cláudia, por exemplo, concluída sob o Império de Cláudio em 52 a.C., fornecia à Roma 192 mil metros cúbicos de água fresca por dia, trazida à cidade a partir de uma distância de 69 quilômetros. Em seu ponto mais alto, este impressionante aqueduto chegou a incríveis 33 metros acima do solo, perto da Colina Palatina. Mas construções de aquedutos em outras partes do Império eram ainda mais incríveis. O aqueduto que abastecia a cidade de Decápolis com água tinha uma seção de 106 quilômetros, escavada através de uma montanha. Este é o túnel mais longo conhecido da antiguidade. Para torná-lo ainda mais impressionante, o túnel tem uma inclinação de apenas 1 metro por 3,2 quilômetros. Mesmo hoje, isso seria uma proeza desafiadora e equipamentos de medição modernos seriam necessários para construir um túnel com uma inclinação extremamente baixa. Ou o aqueduto de 50 quilômetros de comprimento que abastecia Nemausos, Nimes moderna, com água. A inclinação média deste aqueduto também era extremamente baixa, com apenas 1 em 4.800 metros. Levou-o a um impressionante aqueduto, o famoso Pont du Gard. Assim, vemos que os romanos eram mestres construtores e construíram em um nível que ainda hoje desafiaria alguns engenheiros modernos. Edifícios gigantescos. Os romanos também foram pioneiros na construção de edifícios verdadeiramente massivos ou complexos de construção. Os banhos de Caracala, por exemplo, concluídos em 217 d.C., cobriam uma área de 100 mil metros quadrados, ou 10 hectares. Eram em partes de 40 metros de altura e ostentavam uma cúpula de cerca de 36 metros de diâmetro. Então, temos a Basílica de Maxêncio, o último grande edifício construído no Fórum Romano e concluído em 312 d.C. As paredes laterais deste edifício ainda sobrevivem até hoje e estão suspensas a 39 metros acima do nível do solo. Ou o maior templo romano já construído, o Templo de Júpiter em Heliópolis, também conhecido como Baalbek. Algumas das colunas gigantes do templo ainda estão de pé. Elas têm 20 metros de altura e 2,5 metros de largura são as maiores colunas já construídas na Antiguidade. E não temos ideia de como os romanos conseguiram erguer essas colunas gigantes. É especulado que eles devem ter construído um guindaste muito capaz apenas para este propósito, a fim de poder erguer essas colunas maciças, que pesam dezenas de toneladas cada uma. Os blocos mais pesados da parte sobrevivente do templo pesavam até 100 toneladas métricas e precisavam ser erguidos a 20 metros acima do solo. Um feito realmente incrível de engenharia. Nota interessante à parte, o Templo de Júpiter foi construído em uma plataforma. Esta plataforma contém algumas pedras ciclópeas verdadeiramente gigantescas, algumas delas pesando 800 toneladas. É bastante desconhecido como essas pedras tão massivas foram movidas nos tempos antigos. Para tornar ainda mais impressionante, na pedreira próxima foram encontradas pedras onde a extração já havia começado, pesando 1.200 toneladas e uma até 1.600 toneladas métricas. No entanto, essas pedras foram deixadas na pedreira. É com absoluta incredulidade que vemos quais incríveis feitos de domínio da construção os romanos ou os antigos em geral eram capazes, já que levantar tais pedras representaria um desafio tecnológico até hoje. E, por favor, curta esse vídeo e se inscreva e também ative o sino para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E agora você pode até mesmo apoiar nosso trabalho no Patreon ou se tornando um membro do YouTube para que possamos continuar por muitos anos produzindo muitos vídeos sobre o Império Romano Tardio. Obrigado, Agutibia, amigos. Os romanos também foram os primeiros a entender a capacidade de suporte dos arcos. Eles fizeram uso frequente deles em muitos aquedutos e pontes, mas também em edifícios regulares. A Ponte de Alcântara, na Espanha moderna, é um excelente exemplo da imensa capacidade de suporte de carga de que as estruturas romanas eram capazes. Esses arcos têm uma largura de quase 29 metros e uma altura de 45 metros, construídos tão sólidos para dar a esta maravilha da construção de pontes antigas uma capacidade de carga de 52 toneladas métricas. Isso significa que até mesmo alguns tanques militares modernos poderiam passar por essa ponte sem fazê-la desabar. Quinto, domes gigantes. Mas os romanos também eram mestres na construção de domos. Já mencionamos o domo de 36 metros de diâmetro das enormes termas de Caracala, mas é claro, a estrutura mais famosa desse tipo faz parte do Panteão. O Panteão, este magnífico templo primeiro construído por Marco Agripa, mas reconstruído por Adriano e terminado por volta de 126 d.C., tem uma cúpula extremamente grande medindo aproximadamente 142,2 metros de diâmetro. Para colocar isso em perspectiva de quanto à frente de seu tempo isso estava, levaria 1.300 anos até que uma cúpula ligeiramente maior de 45 metros de diâmetro fosse construída com a Catedral de Florença em 1436. Mas até hoje, a cúpula do Panteão é a maior cúpula construída com o concreto não reforçado no mundo. Anfiteatros O anfiteatro romano mais famoso é, é claro, o Anfiteatrum Flavium, comumente conhecido como Coliseu. A construção começou por ordem do imperador Vespasiano e foi concluída sob seu filho Tito em 80 d.C. A estrutura é um oval de 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura, com o e cercado por uma parede de 5 metros de altura. A parede externa sozinha é estimada para ter conter 100 mil metros cúbicos de pedra de travertino mantida junta por 300 toneladas métricas de grampos de ferro. Poderia acomodar cerca de 50 a 80 mil espectadores. O número exato provavelmente está em algum lugar entre eles e tinha uma disposição de assentos tão organizada que poderia ser completamente evacuada em apenas 10 minutos. Para alcançar isso, tinha 80 entradas no nível do solo, onde cada entrada foi numerada, assim como cada escada. Esse impressionante edifício estava tão à frente de seu tempo que serviu como um modelo para construções de estádios modernos no início do século XX. Mais um caso em que fomos inspirados pela tecnologia romana antiga em nossos tempos modernos. Sete. Sétima grande rede de estradas. Os romanos são, é claro, também famosos por sua infraestrutura, que eles haviam avançado a um grau inigualável no mundo antigo. As 113 províncias do Império Tardio estavam interligadas por 372 estradas principais que somavam um total de 400 mil quilômetros. Havia muitos postos ao longo das estradas, muitas estações de postagem e até alojamentos para viajantes. Quando o Império Romano caiu, também caiu esta avançada rede de infraestrutura e levaria muito tempo, mil anos, até que a infraestrutura da Europa voltasse a atingir níveis de avanço tão elevados quanto nos tempos romanos. 2. Mineração romana. Sabemos que os romanos também eram excelentes trabalhadores de aço. Fica assim claro que eles tiveram que minerar grandes quantidades de minério de ferro, mas especialmente para suas moedas de ouro e prata, grandes quantidades de metais preciosos tiveram que ser mineradas. E os romanos mineravam em uma escala tão vasta que poderíamos realmente chamar isso de uma operação de mineração de nível industrial em algumas partes, sem igual novamente em sua escala até a era moderna. Acreditamos que somente nós em nossos tempos modernos podemos ter um impacto significativo em grandes paisagens com enormes operações de mineração, mas os romanos nos provam o contrário. Na região espanhola de Leão, existe um cenário incomum chamado Las Médulas. O que é tão especial nesta paisagem é que ela é feita pelo homem. Os romanos tinham minerado ouro aqui em uma escala tão grande que fizeram montanhas inteiras desaparecerem e o que resta agora tem, portanto, esta forma estranha. Durante cerca de 250 anos, elas lavaram grandes quantidades de terra dessas montanhas usando energia hidráulica. estima-se que 40 milhões de metros cúbicos de terra foram removidos da zona central da cordilheira sozinha. O que podemos ver nesta imagem é apenas uma pequena parte do que eram as montanhas medula originais. Uma montanha contendo 200 bilhões de metros cúbicos de material desapareceu completamente. Isso resultou em pelo menos um milhão de quilogramas de ouro que foi minerado aqui durante seus 250 anos de atividade. É notável que a civilização antiga já tivesse tamanho impacto nos cenários, algo que se pensava ser um fenômeno exclusivamente moderno. Os romanos nos mostram mais uma vez o quanto estavam à frente de seu tempo. Pensamos nos computadores como uma invenção da era moderna. No entanto, em 1901, mergulhadores descobriram um estranho dispositivo em um naufrágio ao largo da costa da ilha grega de Anticítera. Embora este dispositivo seja de origem grega e não pertença estritamente a esta lista, data do primeiro ao segundo século antes de Cristo e, portanto, é bastante provável que seja da época em que a Grécia já havia sido anexada pelos romanos e incorporada ao crescente Império Romano. Esta máquina, encaixada em uma carcaça de 34 chiles 18x9 cm, é uma complexa disposição de muitas engrenagens e rodas dentadas com uma precisão como se pensava ser possível somente em relógios modernos. Acredita-se que com isso seria possível prever a posição do Sol e da Lua, as fases da Lua, eclipses, ciclos de calendário e talvez até mesmo a localização dos planetas. Computadores analógicos de tal complexidade só foram construídos novamente tão tarde quanto o século XIX. Mas se você pensou que computadores analógicos na antiguidade são bizarros, a Taça de Licurgo provará que os romanos eram capazes de coisas que os pesquisadores modernos pensavam impossíveis. O copo de Licurgo é um exemplo disso. Data do Império Romano Tardio, do final do século IV depois de Cristo, uma época em que pensaríamos que feitos de tecnologia avançada não eram mais possíveis devido ao declínio do Império. A xícara é especial porque é feita de um tipo de vidro que aparece verde na luz refletida, mas vermelho na luz transmitida, então quando a luz está passando por ela. Para alcançar isso, os romanos extraíram nanopartículas de ouro e prata extremamente pequenas, com apenas cerca de 70 nanômetros de tamanho, e misturaram essas nanopartículas com o vidro. É completamente desconhecido como exatamente eles extraíram partículas tão pequenas que só podem ser vistas com um microscópio eletrônico do ouro e da prata. É muito improvável que eles tivessem conhecimento real de nanotecnologia, mas eles entenderam que estavam extraindo algo muito pequeno e qual seria o efeito disso. Os romanos também construíram um sistema de irrigação bastante moderno em suas cidades. A mais famosa de todas é, é claro, a Cloaca Máxima de Roma, mas também construíram vastas redes de tubulações de água, fornecendo água fresca dos aquedutos para banhos, lares e fontes. As tubulações eram feitas de chumbo, com debates ainda em andamento sobre o efeito que esse chumbo poderia ter tido sobre o bem-estar dos romanos. Isso deve ser explorado em um vídeo diferente, mas para antecipar, o envenenamento por chumbo possível está muito baixo na lista de possíveis razões para o colapso do império. Os romanos também empregavam aquecimento de piso, o chamado hipocausto, onde ar quente era circulado abaixo do piso. Isso era usado nas vilas de indivíduos ricos para aquecimento de piso, mas também era usado nos banhos romanos, para aquecer as piscinas de água quente, os chamados caudários. Podemos ver novamente como os romanos eram modernos em muitos aspectos da vida cotidiana. Os romanos também foram pioneiros na cirurgia, baseada em trabalhos anteriores do lendário Hipócrates, mas eles a avançaram para um nível desconhecido anteriormente no mundo antigo. Eles usaram uma variedade de procedimentos cirúrgicos, usando muitos tipos de instrumentos diferentes, como pinças, bisturis e cateteres. Havia até mesmo formas de cirurgia plástica, onde as deformações podiam ser revertidas ou diferentes partes do corpo poderiam ser remodeladas para alcançar um padrão de beleza, realmente não muito diferente do que existe hoje. Havia até procedimentos para remover cataratas, costurar feridas de batalha complicadas e muito mais. Aulus Cornelius Celsus foi um verdadeiro pioneiro da medicina romana, e ele, por exemplo, descreveu muitos tipos diferentes de doenças, feridas e males, e como tratá-los de maneiras muitas vezes surpreendentemente modernas. Alguns médicos romanos até se especializaram em anestesiologia. O anestesista administraria uma mandrágora em pó em uma bebida ou vinho. O pó sedativo de papoula de milho era frequentemente adicionado ao vinho. Um anestésico local usado na cirurgia era uma mistura de pedra menfítica e sementes de cicuta moídas e espalhadas nas áreas que seriam submetidas à cirurgia. bastante impressionante e certamente muito mais avançado do que a medicina medieval posterior. Agora estamos chegando à sessão onde esperamos entender que Roma não estava tão longe de algum tipo de revolução industrial quanto às vezes acreditamos. Os romanos construíram um complexo de moinhos de água em Barbegal, localizado perto do Arles Moderno, que era chamado de Arelate na época romana. Para abastecer os 30 a 40 mil habitantes de Arelate com farinha para o preparo de pão, eles construíram um complexo verdadeiramente impressionante de moinhos empregando um total de 16 rodas d'água. A força da água foi aqui convertida em uma escala verdadeiramente industrial rendendo incríveis 4,5 toneladas métricas de farinha todos os dias. assim, podemos ver que os romanos fizeram uso do poder da natureza e não se apoiaram em escravos para fazer todo o trabalho. É assim concebível que uma revolução industrial poderia ter acontecido, uma noção que exploraremos em um vídeo separado. Mas os romanos também construíram enormes rodas d'água, chamadas norias. Embora nenhuma tenha sobrevivido desde a época romana, elas são retratadas em vários mosaicos. Aqui, em um mosaico da era de Constantino, portanto, do início do quarto século, depois, outro surpreendentemente tardio, de 469 d.C., e até mesmo um dos tardios romanos orientais da era do imperador Justiniano, do meio do sexto século d.C. Acredita-se que as norias medievais de Ramá são uma evolução direta das rodas d'água da era romana daquela região. A tecnologia da roda d'água romana também foi adotada na era medieval pelos monges cistercienses, que construíram sobre essa tecnologia, a refinaram, e isso contribuiu de alguma forma para ajudar a desencadear a revolução industrial. Portanto, podemos dizer que, apesar de os romanos não se industrializarem, a sua aplicação industrial da tecnologia da roda d'água contribuiu de alguma forma para ascender uma industrialização muito tempo depois de o seu império ter caído. Se você achou que complexos industriais de moinhos de água gigantes já soam um pouco steampunk, então isso aqui certamente será do seu agrado. o matemático e engenheiro grego Heron, que viveu na era imperial romana de Alexandria, a capital intelectual do império, era um gênio que inventou muitas máquinas surpreendentes. E sua pilha de alho poró foi um precursor da máquina a vapor. Aqui, a água em um recipiente esférico foi aquecida pelo fogo e o vapor resultante sairia através de dois orifícios curvos, arranjados de forma a converter o movimento do vapor em um movimento circular. Assim, efetivamente, um precursor de motor a vapor foi criado, onde a energia do vapor foi usada para criar movimento mecânico. No entanto, infelizmente, Heron não viu o potencial por trás desta invenção e só a viu como um brinquedo divertido. Só podemos especular o que teria acontecido se ele tivesse entendido o potencial de sua pilha de alho poró e, na verdade, isso servirá como um ponto de ramificação para um vídeo de história alternativa de IC Futuro. Mas o gênio de Heron foi ainda mais longe. Ele construiu os primeiros autômatos conhecidos, basicamente, algum tipo de precursor de robô. Assim, podemos chamar Heron de pioneiro da robótica ou da cibernética. Ele também construiu um mecanismo de abertura de porta automatizado elaborado para um templo, onde parecia para os visitantes que as portas do templo se abriam magicamente como se fossem dirigidas por um poder divino. E ela até mesmo construiu o que pode ser entendido como computadores programáveis por meio de uma complexa disposição de cordas e nós que operariam figuras em um teatro. Assim, toda a sequência de teatro seria realizada por conta própria. Outro exemplo impressionante de uma máquina da época romana é a plataforma giratória de jantar de Nero. O imperador Nero construiu uma plataforma circular giratória no Monte Palatino, provavelmente depois do grande incêndio de 64 depois de Cristo. Aqui, os convidados poderiam sentar-se na plataforma que fazia parte de um complexo maior de sala de jantar e desfrutar da espetacular vista de Roma de forma lenta e rotativa. A máquina era bastante complexa. Uma série de engrenagens interligadas traduziam o movimento horizontal do rio para um movimento rotativo da plataforma e as esferas de bronze atuavam como rolamentos sob uma camada de vários andares de madeira. Uma peça de engenharia realmente magnífica. após o reinado de Nero se tornar tirânico em seus últimos anos, a plataforma de jantar rotativa foi construída por seus sucessores e só foi descoberta em 2009. 9. Fogo grego Os romanos inventaram várias tecnologias militares que iam além do escopo deste vídeo, mas uma deve ser mencionada aqui que era tão avançada que basicamente salvou os romanos orientais muitas vezes do desastre. Esta arma foi usada pelos romanos do oriente a partir da segunda metade do século sétimo baseada na invenção de Calinico um artífice que havia fugido de sua cidade natal Heliópolis dos invasores muçulmanos. A receita exata do composto usado para alimentar a chama ainda é desconhecida no entanto há algumas suposições educadas sobre sua composição exata. deve ter sido baseado em petróleo bruto ou refinado de algum tipo comparável ao napalm moderno. Ele queimava e não podia ser apagado com água tornando-o uma arma tão poderosa na guerra naval. Esta arma naval aterrorizante salvaria a cidade de Constantinopla muitas vezes de invasores estrangeiros especialmente do califado Maiad. É muito possível que a cidade tivesse caído muito antes se os gregos do Império Romano do Oriente não tivessem essa arma. Décimo vidro flexível este é um pouco envolvido em mistério e não podemos ter 100% de certeza de sua autenticidade. A história do vidro flexível chamado Vitrum Flexile tornou-se famosa por Isidoro de Sevilha que contou as histórias de Plínio o Velho e de Petrônio. De acordo com suas contas supostamente um inventor já veio diante do Imperador Tibério. Ele apresentou uma tigela ao Imperador que o inventor afirmou ser indestrutível. Tibério tentou quebrá-la no chão mas não havia nenhuma marca na tigela. Supostamente como uma reação o Imperador mandou executar imediatamente o inventor temendo que se a receita deste material fosse divulgada ela desvalorizaria o ouro e a prata e causaria um colapso econômico. Plínio ele mesmo afirma que a história é mais amplamente divulgada do que bem autenticada portanto devemos ser céticos mas um recente artigo de um pesquisador afirma que tal tecnologia seria possível nos tempos romanos. De acordo com ele o Vitrum Flexile poderia ter sido uma mistura de trióxido de boro conhecido como borax que estava disponível na antiguidade com vidro aquecendo areia a temperaturas muito altas e misturando a com borax poderia ter produzido vidro com propriedades flexíveis comparáveis ao vidro borosilicato moderno então se a história do Vitrum Flexile fosse verdadeira seria outro exemplo onde os antigos nos surpreendem com tecnologia muito além do que pensaríamos que eles fossem capazes assim podemos ver que os romanos eram de muitas maneiras uma civilização extremamente avançada e quando o império caiu no ocidente a Europa foi mergulhada em uma era de escuridão tecnológica onde muitas invenções não voltariam por centenas se não por mil anos quando o império também caiu no leste em seu ato final o império brilharia a renascença quando muitos estudiosos fugiram de Constantinopla para o oeste e trouxeram muito conhecimento perdido com eles assim podemos ver que devemos muitas de nossas próprias invenções aos gregos e aos romanos e só podemos nos perguntar o que teria acontecido se Roma não tivesse caído obrigado por assistir a este vídeo queridos espectadores e um grande agradecimento especialmente aos nossos queridos apoiadores no patrão e via associação do youtube vocês são incríveis e tenho certeza que o majoriano ficaria orgulhoso de vocês por apoiarem um canal com o seu nome e se você ainda não estiver apoiando este canal via patrão considere fazê-lo pois isso nos permitirá criar melhores animações e desenhos personalizados para o canal pode entrar agora diretamente no youtube tanto o patrão quanto a associação do youtube lhe darão muitos benefícios como acesso exclusivo ao nosso servidor do discord e para os níveis mais altos até sugerir tópicos ou participar de transmissões ao vivo exclusivas e se você estiver interessado no que teria visto nas fronteiras romanas ou na própria cidade de roma quando o império romano ocidental caiu você pode assistir a esses dois vídeos aqui agradeço novamente a todos os amigos da história romana gratias a miss impérios romanos e benevale améns 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 Tchau.